Um amor não correspondido? Um amor não correspondido? Ei, Ana Gobi! Tem uma coisa nos seus olhos que está me incomodando, sabia? É? Que olhar de piedade é esse nos seus olhos, hein? Ah, me desculpe, eu estava pensando numa coisinha. No que estava pensando? Em nada! No que era? Diga, no que é que você estava pensando? Ai, para de me encher!